Mas tem uma coisa que é complicada, já ouviu falar no efeito tripa? Não, me conta. Não, é que eu falo o seguinte, eu queria até saber sua opinião. Porque uma das coisas que tá aí na boca, a gente espera, né? É que a gente vá fazer uma viagenzinha pra Marte algum dia, né? O ser humano, né? Pelo menos o Elon Musk quer muito, né? O Elon Musk quer muito. E aí eu brinco com o pessoal o seguinte, cara, a tecnologia e tal já tem, a gente já manda, tá tudo bem. Só que tem um fator que é o complicado, que é o ser humano. Aí eu chamo de fator tripa, entendeu? Porque é a tripa do ser humano, na verdade, que vai dar problema. Porque como que o pessoal vê, como que você vê isso? Porque assim, até da sua área, cara, dá muito problema em astronauta, né? Você já parou pra ver alguma coisa disso? Sim, e assim, pra mim, o que é muito curioso, não são nem as reações físico-químicas que acontecem por causa da exposição à falta de gravidade. Porque muda completamente, é outra fisiologia, né? Os caras voltam tudo meio... Caquético, sem força. O cara tem que aprender a andar de novo, né? Basicamente é isso. Basicamente. O cara tem que aprender a andar. Pensa que a gente já acorda de manhã tropeçando. Agora imagina o sujeito ficar seis meses no espaço. Não, eles voltam, eles não conseguem. Eles voltam quebrados, cara. E são vários problemas, né? Problema muscular, problema no osso, problema vértebra, né? O cara dá uma crescida porque não tem a gravidade te pressionando. Problema na vista, que dá muito problema também. Na audição dá problema também, porque aí, por causa de outros, né? O líquido lá e tudo. Equilíbrio. Equilíbrio. E pra Marte vai ser um ano, né? A minha pergunta, a minha questão é o dia que a nave chegar lá, porque não vai ter ninguém pra receber a gente. Não. Então nós vamos ter que chegar lá, vamos ter que levantar depois de um ano. Opa, e agora? Vamos começar a andar aqui. Cara, você sabe o que eu chego a pensar? Eu chego a pensar que... Puta, tem um filme. Eu não lembro o nome. Mas que é um projeto de uma mulher astronauta. Eles selecionam essa mulher. Eles precisam mandar essa mulher pra um local, que é um local absolutamente desconhecido em uma determinada parte do espaço. Só que o corpo humano não tolera. E o que eles fazem? Eles constroem um corpo cibernético. Um avatar. Ah, né? E colocam o cérebro dela. Então ela só é o cérebro. Tá na transferência de consciência. Exatamente. Só que nesse filme eles colocam o cérebro orgânico dela. Então não é bem a transferência de consciência. Ah, tá. Entendi. Eles colocam o cérebro mesmo. Naquele mecanismo. Por quê? Porque o corpo não seria capaz de tolerar isso. Entendi. Eu acho que, por exemplo, o fato de você conseguir criar robôs, você conseguir criar câmeras, drones, etc. Sabe? De certa forma, ele inutiliza aquilo que é necessidade de você botar um ser humano pisando. Por que você vai botar um ser humano pisando em Marte? Eu não posso botar um foguete, um drone, colher, olhar. Mas aí tem a, por exemplo, em Marte lá já deu vários problemas. Um robô tentou furar o marrom, não conseguiu. Agarrou a ferramenta. Se tivesse ser humano lá... Fato. Dava um jeitinho. E o caso mais legal que eu conto é o seguinte. A Rússia tem um robôzão humanoide que chama Fedor. E ele foi para a estação espacial. Ele foi dentro da nave. E essas naves que vão para a estação espacial, elas acoplam de forma automática. Sim. Só que se der problema, o comandante assume e faz o acoplamento manual. A última acoplagem que foi, foi manual, porque deu problema. Quando o Fedor foi, deu problema. E ele não acoplou. E eles tiveram que fazer a nave dar mais umas voltas para corrigir o problema automaticamente e acoplar. E aí? Como que fica o robô? Puta que pariu. Acontece essas coisas. O que o pessoal fala, a sensibilidade humana, aí é uma outra grande discussão que tem. Até onde vai esse negócio de inteligência artificial e coisa assim, né? Como que a gente vai conseguir e tal, né? Aí, o que você acha? Que a sensibilidade humana, ela é... É possível a gente reproduzir? Acho que nunca será possível, porque a sensibilidade humana, ela dá vazão a uma cognição humana. Que é uma mistura de inteligência, sentimento e percepção. É a mesma razão que um robô não faz uma obra de arte. É a mesma razão que você não consegue imitar. Aliás, não precisa nem um robô. Você consegue pintar igual Van Gogh? Eu não consigo. Então, tem certas coisas que... Até a construção de palavras, né? Vamos pegar... Pegar o exemplo da língua portuguesa, né? A gente sabe todas as regras de pontuação. Ler um livro do Saramago que chama Intermitências da Morte. Não tem pontuação. Você entende absolutamente tudo que está escrito no livro. Então, essa ousadia e essa engenhosidade, só o ser humano vai ter. Essa genialidade. O cérebro, né? O cérebro é foda demais, né? Então, eu coloco... Eu coloco pra mim... Porque eu vou ser muito sincero pra você. Eu acho que a gente chegar em Marte é uma coisa muito legal. Mas, diante das situações que a gente ainda tem que resolver na Terra, é que nem tem um carro que pega 400 km por hora. Onde você vai pegar 400 km por hora, querido? Sim. Não é lugar nenhum, né? Mas é muito legal ter um carro que pega 400 km por hora, tá? Então, isso não tem dúvida. E é uma coisa que eu acho que participa do que é o empreendedorismo humano, o que é a... Sim, aquele lance de ser explorador. Explorador e tudo, né? Que vem desde sempre. Exato. Desde... Pô, dos caras que cruzaram o Atlântico usando Astrolabio até... Exatamente. Sabe... Bom, hoje a gente tem GPS, é um pouco mais fácil, né? Pra transponder, né? A coisa funciona melhor. Mas você acha que o problema vai ser mais físico ou mais mental numa coisa dessa? Eu acho que mental. Mental, né? Eu também acho que é mental. Físico hoje, a gente consegue fazer tanta coisa, cara. Que, assim, do ponto de vista prostético mesmo, né? O que você consegue recriar? Bom, você vê o Elon Musk fazendo lá o... É, o Neuralink. O Neuralink. É, isso aí. E eu tenho certeza que ele vai ter sucesso. Cara, esse cara tem sucesso em tudo que ele faz. Eu vou falar pra ele... Ah, não, não vai dar certo. É o Paulão da esquina. Aham, vou falar assim. Pra aquele cara. Aham, negativo. Eu tô lá, se ele vender a ação, eu compro. Quanto que é a ação dessa porcaria? Me vê meia dúzia aí, hein? Que nem Bitcoin, né? O Caboclo pagou 60 mil Bitcoin por uma pizza. Hoje dava pra comprar um mundo com 60 mil Bitcoin. É, exatamente. É esse nível de coisa. Agora, eu acho que um grande fator limitante, né? De você mandar um ser humano. Na verdade, nem é a questão física. É a questão cognitiva. Desde o ponto de vista dele saber o que tá acontecendo com ele. Do preço que ele vai pagar por isso. O tipo de sensação de glória que ele tem acabará sendo relativizado. E, porra... Sérgio, bota no cara um ano, sei lá, pra passar sozinho. Você vai mandar um sujeito sozinho? Não, a ideia do Alomanzo é mandar 100 dentro de uma nave. Faz mais sentido quase como se fosse uma colonização. Mas vamos pegar uma situação de estresse, né? Imagina que tem uma epidemia nessa nave. Exatamente, é isso aí. Imagina o pânico. Não, não, vamos voltar. Ah, então. Não, não volta. Na verdade, o trem pra voltar não tem. E agora? Agora, vamos abraçar e chorar junto? Vamos apertar o botão de foda-se e desplodir esse negócio? É isso que eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida se o ser humano consegue viver longe da familiaridade dele, que é a Terra. Cara, a gente tem banzo da nossa casa que a gente nasceu. Eu, por exemplo, eu morro de saudade de Marília, que é a cidade que eu cresci. Porque eu tenho sensações e sentimentos lá que me trazem uma familiaridade que, às vezes, eu paro e eu faço um exercício de meditação, que é me colocar dentro de Marília. Eu tava falando isso com o Wesley, que é professor do Interligas e que é meu terapeuta, né? Porque ele realmente é fora do sério. E ele tava me falando, ah, métodos que eu tenho muito problema de sono. E aí ele fala, mas o que você faz de vez em quando, né? Eu falo, olha, eu... Às vezes eu deito no travesseiro e eu fico imaginando que eu tô em Marília. E eu fico imaginando que eu tô indo num lugar familiar, que eu já conheço. Então, eu imagino que eu tô saindo da minha casa, que eu tô descendo pelo aquele chãozinho de ladrilho que é a garagem da minha casa. Eu tô pisando na transição do asfalto com cimento que tá na minha calçada. Eu tô seguindo reto, dando cinco, sete passos, que é até eu chegar no meio da rua. E eu vou descrevendo aquilo com muita precisão. E aí ele falou, Paulo, isso daí é atenção plena. Isso é um exercício mental. Principalmente se você não sai da sua linha de raciocínio. Mas se você usa isso pra se acalmar, como que você vai fazer, por exemplo, estando há um ano de viagem da sua casa num lugar hostil, tudo que é te matar, né? Confinado com mais um monte de... Que pode querer te matar também, vai saber o que que tá acontecendo lá dentro, né? Exato, exato. E como que você vai fazer a seleção pra esse pessoal ir? Você vai ir por uma família, por exemplo? Cara, ah, porque teoricamente você falou, não, você põe uma família, se você colocou a minha família, não vai sentir falta de nada. Aí eu vou pra minha mulher e minhas duas filhas numa espaçonave e falar, ó, vamos pra lá. Por quê? Ah, porque hoje é sábado, né? Não tenho o que fazer. Em vez de pedir uma pizza, vamos pra Marte. Exato, exato. Você vai colocar um bando de solteiro, cara, a chance disso virar um gangbang é gigante. Alguém apagou a luz, ligou um técnico, virou uma rave, acabou. Literalmente é capaz de ter canibalismo lá dentro. Não sabe o que vai virar. Deixa eu pensar em colocar militar, porque tem a hierarquia, então talvez tenha um respeito, né? Aí vira fetiche, aí vira outra situação. Não, brincadeira, ó, fui militar. Brincadeira, brincadeira. Porque talvez o militar respeitasse o lance da hierarquia e tu nem teria um comandante e tal. Mas não é a ideia. A ideia mesmo é pessoas comuns, né? Então, mas o problema da hierarquia é que tem que ser o comandante, né? Por quê? Porque se ele mostrar uma fraqueza, já era. Acabou, né? Exatamente. Porque no meio militar, você tem a confiança do seu subordinado e a responsabilidade de cuidar dele. As pessoas, elas entendem essa coisa de... A maioria das pessoas, né? Ela entende essa coisa de hierarquia e comando e poder de uma forma errada. O poder não é uma coisa simplesmente a ser exercida. O poder é uma responsabilidade que você tem. É diferente. Então, quando eu pego um soldado e eu indico ele para uma missão, eu tenho uma responsabilidade com ele. Ah, eu preciso que a missão seja feita. Não, mas eu preciso que para essa missão ser feita ele volte. Senão não teve sucesso a missão, né? Exatamente. Então, é uma responsabilidade. E assim, você imagina aonde você vai achar esse comandante que é um cara, sei lá, de 50 anos, né? E que é um... Pô, é um coronel que está virando general, que vai para ser general. Ele vai deixar tudo que é a vida dele e vai entrar com mais 99 soldados lá dentro da nave. Toca o pau para a Marte. Vamos ver o que acontece. Ai, ô! Oficial de dia, me dá o pronto da missão. Não dá, né? Cara... Não, é complicado. Por isso que eu chamo de fator tripa, entendeu? Esse é o fator tripa que vai... Hoje é um grande imbecil, cara. Eu acho que são nossas limitações. A gente tem limitações naturais, né? Sabe? Cara, a gente desenvolveu o cara... Sei lá. Habilidade para dirigir um Fórmula 1. Mas talvez não exista um Fórmula menos 1 que o cara ande a 500 km por hora. Porque isso passa da sua capacidade de observação e reação. Talvez a gente fazer certas coisas esteja além da nossa capacidade. Talvez a forma da gente observar esteja tentando. E talvez a gente dependa de gente com muita coragem para se arriscar nessa seara. E a dúvida é, teremos essas pessoas? Quem será essas pessoas? Qual será a responsabilidade de quem vai enviar? Não estou querendo jogar balde de água fria em ninguém, mas... Sabe? É fácil querer que os outros façam alguma coisa, né? Eu recebo mensagem, ah, você podia fazer tal coisa, né? Mas claro que eu podia, eu não sou você. Você não tem a mesma responsabilidade que eu. Você não tem nada a perder. Porque quando você tem alguma coisa a perder, você podia tudo. Mas você pensa em absolutamente tudo e mais um pouco. Ah, eu com um carro desse, eu fazia isso, isso e isso. Então, mas justamente, né? Você com um carro desse, talvez você pensasse. Você pensa, você com um carro desse, mas no meu couro. Exatamente. Então, no meu couro é diferente, né? A coisa funciona diferente. Então, eu acho que tem essa... Tem... Esse fator tripa é muito bem colocado por você e, cara... É, eu diria até que às vezes é um fator cagaço, né? Porque o cara vai olhar o topo, porque é a tripa, né? É a tripa ali, apertando. E ele deu aquela segurada aqui, que ele está controlando. Você iria numa viagem assim? Você iria para o espaço? Olha, eu acho que às vezes eu estou com o saco cheio, viu? O Sérgio, eu penso assim, eu olho para a Roberta, assim, eu falo assim, amor, vou te amarrar e vou te levar, só vou te contar quando a gente chegar. Eu tenho uma vontade de fazer isso, mas as meninas são pequenas, eu me controlo, eu me controlo, eu me controlo, mas eu ainda vou fazer isso. Entendi, entendi. Porque eu não vou de jeito nenhum. Eu já cometo que eu tenho medo, então já é melhor para mim. O efeito meu fator tripa vai ficar pela terra mesmo. Não, eu, assim, nesse sentido, eu sou cagão, eu fico com você mesmo, porque eu sou cagão. Agora eu vou te falar a verdade, às vezes eu olho para o mundo e falo assim... Entendi, que dá vontade, né? Tem dia que eu falo assim, ai, quanto que é a passagem, senhor amado. Como paga isso aí? Como é que paga? Serve para a lua, para a lua já dá. Me leva para a lua. Não, para a lua daqui a pouco nós vamos estar indo. Então vai estar mais perto. A lua é mais perto, a lua acho que não vai ter muito... Muito o que tirar. Não, 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 é três dias, quatro dias, vai. Você assistiu um seriado da... Eu acho que é da Apple TV. Da Apple, For All Mankind. For All Mankind. Tá, sensacional. Cara... Para mim é o melhor, para mim é o melhor. É série, nem é documentário, viu? Cara, acho aquilo sensacional. É, para quem não sabe, eu já falei aqui várias vezes, mas quem não sabe, é a história contada com a União Soviética pisando primeiro na lua. Cara, é um negócio espetacular. E o bom que dali, várias coisas são, tipo, reais mesmo. Sim, sim. Só que contada de outro, todo aquele problema que a NASA passa, que a NASA passa aí todo dia. Só se foco. Nossa senhora. Não, é demais. Seriado aí é sensacional. Para mim é o melhor que tem, assim, disparado, não tem nenhum que chegar nem perto, cara. Não, e é impressionante porque eu acho que o roteirista daquele negócio, ele deve ter vivido alguma coisa de dentro ali, porque é um nível de precisão com as coisas e verossimilhança que você fala, às vezes você pensa, cara, será que isso não aconteceu, velho? É, tem coisa que você para e pensa, né? É verdade. Você dá uma arrepiada, assim, você fala, meu, né? Não é que nem a nave dos Transformers que caiu na lua, na face oculta da lua, né? Exatamente. É um negócio que você fala assim, cara, pode ser que isso tenha acontecido de verdade. E agora? O que a gente faz? Aquilo ali é muito bem feito, cara, são muitos, são muitos pequenos detalhes, até o lã, para mim uma das coisas que mais impressiona é o negócio da água na lua, cara. Meu. Que é um negócio que está lá, que está, hoje a gente já sabe que tem, entendeu? E o cara retrata isso, cara, de uma maneira sensacional e faz os caras pousarem aonde vai pousar agora e o nome da cratera que tem é a cratera que tem mesmo. Então, cara, o negócio assim é muito, cara, essa série é sensacional. Não, você sabe que eu adoro fazer isso, né? Quando eu vejo um seriado, eu vou, eu ligo, eu deixo o computador do lado porque eu falo, será que isso é verdade? Que nem, por exemplo, Chernobyl. Chernobyl, outro seri. Nossa, muito legal também. Meu, que documentário sensacional. Eu fui lá procurar o Sherbina, fui lá procurar o físico. Meu, esses caras existiram tudo. Existiram, claro. Existiram todos. O cara foi fiel pra caramba na descrição do negócio. Em tudo. E eu fiquei arrepiado tanto que eu assisti de novo Chernobyl, cara. É, pra quem nunca viu também, fica aí a dica, Chernobyl, cara. Vale a pena. Da HBO, né, isso aí. É na HBO, é. É, um negócio sensacional e, não, é muito bom, cara. Triste pra caramba, né, porque foi um negócio triste demais. Sim, sim. Mas é, é aquilo mesmo. É, a história é aquela mesmo, que aqueles caras mesmo, existiram mesmo. Não, e você vê o que que é a interferência de não técnicos naquilo, né? O uso do grafite em vez daquilo que é o material ideal. Sabendo, sem, aliás, ignorando que aquilo podia fazer explodir um reator. Não, e coisa que a gente não viu, porque, assim, eu lembro de Chernobyl. Eu lembro, eu lembro da chamada do Fantástico. Fazia uma música assim, waw, waw, waw. Aí você falou, caralho, essa nuvem tá chegando no Brasil, velho. Eu vou me esconder dentro da privada. É, aí minha mãe fazia um miojo, colocava um pouquinho de requeijão, ficava brilhante. Tipo, caralho, você tá aqui, tem Chernobyl também, né? É, meu, era um negócio, eu lembro das manchetes. E a gente não sabia de nada, por exemplo, aquela história de derreter o reator e cair no lençol freático ou combustível nuclear. É, exatamente. Não, aqui, ah, não, nesse nível de detalhe, naquela época, a gente não sabia. Não, de jeito nenhum. Mas, aliás, sabia muito pouco, né, cara? Porque, também, era lá na Rússia, né? Pois é. Que é um outro lugar foda, né, também, de ter notícia. Ainda mais acontecendo um negócio desse lá em Chernobyl, que é um canto lá enfiado, lá não sei aonde. Pior é, porque naquilo ali não conseguiram segurar muito, porque a nuvem começou a chegar na Europa, né? Mas eles tentaram segurar o mar naquela cidadezinha lá. A cidade tá lá até hoje, pra você visitar. Já foi lá? Como é que chama? É a... Pô, esqueci o nome agora, que tava com o nome na cabeça aqui, cara. Pois é. Mas ela fica lá. O P.T.1... Pripyat. Isso. Tem um pessoal que vai lá, visita lá, tem radiação até hoje lá. É, eu não tenho coragem não. Sérgio, não, você tá aí? Cara, eu ia agora, porque lá virou uma, tipo, um cemitério, né, cara? Eles largaram a cidade do jeito que ela tava, né, cara? Então, você tá tudo ali. E o que é legal pra caramba, é que lá tem o robozinho lunar da União Soviética. Porque foi, lembra? Que foi ele... Que ele foi que removeu alguns... Ele que foi remover os negócios em cima do telhado, cara. Porque os caras colocavam os caras lá, o cara não aguentava, né? Era dois, três minutos, vinha uma outra equipe. Aí o cara falou, cara, só tem um jeito, cara. É o robô. Porque o robô lunar, ele foi feito pra trabalhar na radiação. Então, o circuito elétrico dele não tostava. Porque tudo que colocava ali, tostava o circuito por causa da radiação. Mas não teve um que tostou? Ah, o que tostou foi o alemão, não foi? Foi. Eles trouxeram um alemão. Aí, depois vieram com o robozinho... É verdade. Com o robozinho lunar soviético. Cara do céu. Até isso aí, isso aí é verdade mesmo. E o robozinho tem lá, cara. No cemitério, né? Lá de... Prepiate, né? Prepiate. Prepiate. É isso mesmo.